A missão deles é salvar vidas. Todos os dias esse pessoal atende em torno de 40 ocorrências entre acidentes, incêndios e outras situações que colocam pessoas em perigo. A reunião de hoje teve um motivo especial, a comemoração do Dia Nacional do Bombeiro. A questão da dedicação do nosso bombeiro é uma coisa intrínseca deles. Eles fazem de tudo pela sua vítima, pela situação que eles estão vivendo. Mas assim a gente tem o elemento humano e o elemento humano sempre precisa ser reconhecido. Toda vez que alguém reconhece o serviço de uma outra pessoa, essa outra pessoa eu creio que gera um gás novo, gera um combustível que alimenta justamente o seguir em frente do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros está completando 163 anos. Durante a cerimônia muitos profissionais foram homenageados. O capitão Marlon Luiz Pensac recebeu a medalha Carlos Cavalcante de Albuquerque, um dos maiores reconhecimentos. Gratificante, depois de 21 anos de serviço prestados pela corporação. Infelizmente tive minha carreira interrompida no meio por questões pessoais, mas de uma forma global é representativo não só para mim, mas como tudo para aqueles outros que representam e foram importantes para o Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná. O Corpo de Bombeiros foi criado na época do Brasil Colônia. Dia 2 de julho de 1856 foi criado o primeiro Corpo Provisório de Bombeiros por Dom Pedro II. Aqueles que no começo tinham um papel somente de combater o fogo, hoje são profissionais que atendem qualquer tipo de incidente. É um trabalho complicado, exige treinamentos, exige dedicação, tem que gostar muito do que faz porque senão não tem condições de fazer. O reitor da Unicesumar participou do evento e falou da importância do trabalho desses profissionais para a sociedade. Ver a atuação firme, destemida, corajosa, desses que se dedicam a essa nobre missão que é salvar vidas na hora de sofrimento, dores, acidentes de carro, outros tipos de acidentes, prédios, ataques de animais. Em todas as situações, SAMU, Bombeiro, Polícia Militar está presente, atuando com muita firmeza, muita dignidade, muita dedicação.